Fala galera, belezinha aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Você vai fazer um vídeo aqui de... Stacking APS de Hello Min... Ou... Pistolinha do capiroto. Por que é do capiroto essa pistolinha? Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Ai, eu sou muito ruim com essa pistola. Ah não, véi. Você vai vir assim na baioneta tão seco. Faz isso não, véi. Faz isso aí. Não, pô. Eu ia te matar, véi. Eu ia. O maluco tá aqui. Isso, vem na baioneta mesmo. Vem na baioneta mesmo. Não vou, não vou, não vou trocar tiro com aquele cara. Minha pessoa não tem mira. E tem uma precisão, meio bosta. Mas agora eu fui obrigado a trocar tiro com esse cara. E eu vou recuar, porque eu não tenho vida. Ah, eu não tenho munição também. Ah, e foi que eu fui dar de cara com o cara. Eu ia pegar ele nas costas. Estou com a colete aqui. O bagulhinho. O colete não. O colete de Halloween que eu ganhei hoje. Comprei essa pistola por cash que sobrou, tá ligado? Tinha 600k de cash. Tem que ser 100k. Tá bom. Quem dera ter 600k de cash sobrando? Tinha 600k de cash sobrando. Eu comprei ela. Por um dia. Pra gravar esse vídeo. Enquanto eu não ganho ela no bagulho de lugar. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu sou muito risco. Não, zoeira. Eu não sei jogar com essa pistola. Ximei, bosta. Bom. Vou dar bem anetado. Eu vou dar colete pro cara. Vai que depois ele dá munição pra mim se precisar, né? Ah, matei dois com pente. Nossa. Sou pro, velho. Zoeira. Eu não sei matar com essa pistolinha, velho. Ah, não. Meu cachorro. Opa, opa. Que isso, velho? Que isso, velho? WTF? WTF a gente der? Mas eu vou... Esse vídeo vai pro ar. Mesmo se meu cachorro ficar latindo. Ah, o Rian. Nossa, o Rian, cara. Saudades do Rian, cara. Eu vou falar pra ele que eu tô gravando já já. Só morrer. Ah. Caralho, cara. Não morre. Tô gravando o Rian. Agora eu vou botar isso aqui sem esfincedor. Sem nada. Não, zoeira. Eu vou botar assim que eu gostei assim. Eu dei uns bagulho mito. Mas agora o cara não morreu também, né? Dozentos milhões de tiros. Por um cliquinho, velho. Agora no gameplay anterior eu descobri que no cliquinho dá certo. Ah, tá bem. Ô, louco, cagada. Ah, que delícia, cara. Já foi um esmaga e um caçador. Tá bom. Não. Uá. Foi um caçador e um detonador. E agora mudou, né? Vai ser difícil decorar isso aí. Não, não morre, cara. Eu não consigo acertar a skin com essa pistola. Eu vou ter que mirar. Deixa eu ver se eu perdi dela. É, mais ou menos. É bonzinho, né? É bonzinho que eu digo pra mim. Porque eu sou vesbo. Desse espalhando um pouco até é bom. Ah. Você tá campeirando, velho. Sai do camper. E aí você tem que ficar campeirando aí. Beleza. Beleza, cruza. Maravilhosa. Aparece. Ah, isso não vai aparecer. Ai, ia dar esmagar de novo. Ia ser tão legal. Isso, vai matar o camper. Exposto assim. Não entendendo nada. Ele tá tecado agora. Pega o exil e ele morre, viu? Falei. Me vem, cara, aqui. Tem me vindo mais um. Como que o cara sabia, velho? Tudo silenciador, cara. Não entendi. Não entendi, não. Não, 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 não. Agora matei. Porfis e Christian. Nossa. Esse cara da DabFx, né? Tipo, já foi eu. Já vi ele na DabFx. Algum coisa assim. Eu acho que era esse cara. Não sei. Você tá bem? Cara. Esse. Eu não matei ele uma vez, cara. Ele não morre. Não falece. Eu vou usar a baioneta nele. Matei. Aleluia. Pera, 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 pera. Ah, matou. Eu vou usar o colete. Usar o colete tá certo. Vou restaurar o colete. Nossa, que gás lindo. Esse gás foi da hora, hein? Pulando assim atrás do cara. Meu time vai perder. Se eu tivesse... Se meu time tivesse vencido, acho que eu ia ganhar fitinha nesse aqui, velho. Eu fui gravar um vídeo, mas... Que eu peguei a marquinha de matar 100. Mas meu pai apareceu. E eu tive que gravar de novo. Porque ele não sabia que eu tava gravando. Tipo, eu falei, mas ele esqueceu. E ele entrou no quarto. Daí eu tive que gravar de novo. Ah, mano. Parece que essa pistola não mata. Tipo, parece que eu dou os tiros suficientes pra matar, mas não mata. Daí tem dois caras atirando. E o cara carrega uma S. E para na vez, sei que lá. E pá. Vou usar o silenciador e jogar mais secuado. Ver se dá certo. O silenciador, ele é burro, cara. Que isso? Eu não sabia. Bom. Matei alguns aqui. Eu sei que os caras estão conceitados ali naquele corredor. Então, eu vou... Então, eu vou... Like a... Self. Super stealth, né? Peraí. O HS da hora. Não, você tancou, cara. Por que você tancou o meu HS, cara? Esse bluer sempre sabe onde eu tô, né? Engraçado. Sei lá. O meu time quitou. Bem louco. O Sorria fez perfurante. Loucura. Ela mata bem desse silenciador, eu não sei. Pera. Usar um coletinho aqui. Daí eu vou voltar pra cá. Que eu sei que tem cara aqui. Tá, matei o Teryx. Tá bom. Tá bom pra uma vida. E o bluer me matou de novo. Bueller. 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 Entendi a falando aqui do cara. Ah, 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 ah. Não. Por que foi atirar nele? Eu precisava recarregar, véi. As balitas anduram um monte. São umas oito pra matar um cara, pelo menos. Matei. Um pente, às vezes, também. A maioria das vezes é um pente. Matou o Bueller. Ai, sai, 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 sai. Não, cara. Poxa. Poxa. Vacilo. Aham, aham. Tem um cara vindo aqui. E tem outro aqui. Matai. Tem um cara vindo aqui. Eu não matei de costas. Eu aperto todo silenciador e essa pistolinha não presta. Aham. Nossa, tem assistência de todo mundo ali que o Connor matou. Acho que foi uns 100 pontos de assistência. Sei lá. Não vi. Ah, eu achei que tinha matado, véi. Sei lá. Vai, nesse último... Nessa última parte eu vou tirar o silenciador. Vê o que eu faço. Vai, vai, vai. Coroenda for the win. É. Como é que é isso aí? Acho que foi isso, né? Tch. Mas é isso aí, galera. Quem gostou, deixe seu like. Seu favorito. Valeu aí. Fui. E era pra ter ganhado essa faixinha. Essa fatinha. Faixinha. Mas beleza. Fui. Falou. Eu espero aparecer o Frag. E pronto. Apareceu. Fui. Tchau. Tchau.